Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... Tá rindo o que? De que você tá rindo? Só perguntei como é que vocês estavam. Esse é o efeito colateral do SBS? É isso? Um riso que se espalha daqueles descrentes, aqueles que não acreditam nas coisas que aparecem aqui. Tudo que vocês mandam se torna realidade. Esse é o grande poder do SBS. Mas não só de risadas vivemos, não só de coisas e eventos canônicos, também vivemos do que? Saúde, malhar, né? Tá sempre em dia. Deixar o shape em dia, lógico. Aqui a gente fala de tudo. Pouquinho, pedacinho de cada dia da vida. Um slice of life, o SBS. Então você quer participar? Quer mandar sua pergunta? Deixei o link aqui pra você clicar, deixar a sua perguntinha. Já aproveita, clica no link aí também pra votar no Mangão, no Prêmio e Best, tá bom? Meus amigos, é isso. Vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Vamos lá, começa a pergunta aqui do WilliamMXT8268. Adoro esses nomes. Eu lembrei de uma história aqui, vou contar uma história rapidinho pra vocês. Quando tinha uma empresa, tinha um menino que começou a trabalhar comigo, mas não dava. O bicho era meio lento. E aí vendia no Mercado Livre. Mercado Livre é assim também, você colocava nick, né? Não precisa colocar o nome e tal. E aí um cara fez uma compra, o nome dele era PredatorX8385. E aí precisava ligar pro cara pra pegar uma informação. Só que tem lá o nick, só que embaixo também tinha o nome completo, né? O moleque ligou na casa do cara, em vez de falar, sei lá, quero falar com o Anderson, com o Claudio, não. Não, 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 não. Ele ligou e falou, ó, eu gostaria de falar com o PredatorX780. Ele tava do outro lado, quase que ele deu um tapa na cabeça dele. Ele é muito burro. Mas vamos lá, o nosso William MXT aqui, ele tem uma teoria maluca. E Seimu é um ser nascido de uma Akuma no Mi, já que são geradas dos sonhos das pessoas. Talvez uma mulher infértil desejou ter um filho e assim, ela comeu a fruta da gravidez. Porém, a criança nascida do fruto tinha uma aparência demoníaca. Por isso as pessoas começaram a chamar de demônio da fruta. Além disso, a criança herdou o poder da árvore da fruta dos sonhos e de conceder desejos. Com raiva, Imu destruiu a árvore das frutas dos sonhos e por isso as pessoas começaram a ficar com medo das Akumas no Mi. E assim chamaram de frutas do diabo. Gostei que você fez toda uma história, uma origem do Sukuna. Também pegou um pouco do homunculus dentro, do homenzinho dentro da garrafa de hipometa. Fez um compilado, fez uma fanfic, ficou maneiro. Eu gosto da primeira parte, de que talvez Imu seja... Talvez não Imu, mas a entidade. Eu acho que tem algo atrás assim de Imu-Sama ainda. Porque, como eu disse, quando surgiu Imu-Sama, eu achava que era uma entidade primordial. Sei lá, de 5 mil anos, da época da Era dos Céus, entendeu? Uma coisa ancestral. Só que quando Ivankov citou Imu-Nerona como sendo do século perdido de uma das 20 famílias fundadoras, isso acaba colocando Imu como uma pessoa nascida 800 anos atrás. Só que nada impede de uma entidade ancestral como Nika, hoje com Luffy, estar de posse dele. Então, seria muito interessante de que essa entidade nasceu de uma fruta. Ou é a origem das frutas, tá bom? Eu gosto de toda a mítica que envolve um pouco a parte da origem de Fumetal. E como flerta algumas coisas com One Piece. A origem da pedra filosofal, que é feita com vidas humanas. Aqui as akumas do Mi podem ser feitas de almas, né? E por isso que o reino antigo talvez não entre tanto nesse caminho de ser tão bonzinho. A gente não sabe quais eram os experimentos que eles realmente queriam. Já sabemos que Joy Boy não era rei do reino antigo. Ele queria ser rei. Rei do quê? Possivelmente do mundo. Então ele nasceu no reino antigo, mas talvez tinha uma visão diferente. Queria levar a tecnologia para os outros lugares, mas nem tudo que era feito lá fosse de fato bonzinho. E eu gosto como ele deixa equalizado com a mensagem do Vegapunk. A gente não sabe o que é certo, o que é errado, tá bom? Assim, eu gosto, eu acho legal a ideia que você trouxe, o conceito. Mas dei mussam a ser feio. Bicho feio, parece o diabo. A mãe abandonou e aí... Isso é bem sucuna mesmo, né? A criança indesejada. Tem um conceito legal a sua ideia, tá bom? Não dá para falar que é impossível disso acontecer. Porque a gente não tem tanta informação ainda. Nem sabemos de fato se tem uma árvore de Akuma no Mi, não. É apenas fazendo aquela conjectura de que, pô, tem fruto, tem que ter uma árvore. Mas, interessante, sua ideia é legal, tá bom? Eu gosto principalmente da primeira parte aqui. Que talvez imu ou a entidade em si nasceu de uma fruta. Talvez a primeira delas. Aí é legal, tá bom? Vamos lá, o Everton Barros. Primeiro ele disse que já votou no Mangão no Ibeste. Aí, ó. Deixa ele o mais próximo de entrar no top 3. Pô, galera, vamos lá. Vamos lá, me ajuda aí. Duas vagas só, não vão votar? 10 segundinhos, pô. Rapidinho. Enquanto vocês estão escutando o SBS aqui, você deixa seu voto aí. Vamos lá. O Everton. Ele criou uma linha de raciocínio aqui. Luffy vs. Katakuri. Katakuri teve várias oportunidades de otar o Luffy. Será que, observando o futuro, ele acabou vendo que se matar o Luffy, ele despertaria o Gear 5? Levando em conta toda a questão da moral da luta, ele acabou querendo ver o que o Luffy se tornaria. Bom, olha só. O Katakuri, ele vê poucos segundos no futuro. Ele não consegue ter essa percepção realmente tão longínqua. Eu acho que quem consegue ver isso em One Piece, e é teoria, tá bom? São duas pessoas. Não, três pessoas, na verdade. Madame Charlie, beleza? Fez profecia. Sabia que a Poseidon ia nascer depois de 10 anos. Então, vê muito à frente. A outra pessoa, Shanks o Ruivo. Por que o Shanks o Ruivo? Por que o Shanks, toda a movimentação que ele fez até agora, ele sempre parecia saber o que ia acontecer. E eu gosto muito de pegar a fala dele com o Barba Branca. Ele falando, ó, traz o Ace, não deixe atrás do Titch, porque isso aí não vai dar bom. E não deu. Deu guerra, Barba Branca morreu, o Ace morreu. Então, como o Shanks sabia? Será que ele viu tão à frente no futuro? Aliás, por que o Shanks apostou no Luffy? Apostou seu braço? Apostou o chapéu de palha? Apostou a fruta de Nika? Será que ele não consegue ver muitos anos à frente? Ele não tem essa percepção como Madame Charlie? E a terceira pessoa é Joy Boy. Joy Boy, eu gosto de que Joy Boy talvez tenha o maior poder desse campo de visão futura, de conseguir ver 800 anos do futuro e saber que alguém um dia herdaria seu poder. Talvez ele não consiga ver um filme completo, mas, sabe? Ver aquelas silhuetas, ver que alguém vai voltar, ver que a vontade vai ser dada. Porque a gente tem todo esse conceito da profecia acontecendo agora, que foi talhado em pedras. Mas como eles sabem isso? Por que a Toki sabia que era esse tempo? Por que o Oden sabia que depois de conhecer Lough Tale, ele tinha que abrir as fronteiras do ano nesse período? Porque, né? Ou tinha alguém muito poderoso com uma visão do futuro, tipo Madame Charlie naquela época, ou talvez o próprio Joy Boy. Então eu acho que essas três pessoas têm capacidade de ver mais à frente no futuro. Madame Charlie com suas previsões. Joy Boy e Shanks eu já colocaria que fosse aquela coisa mais nebulosa, que consegue, sabe? Não é que vê um filme completo, não é que ele consegue mudar o futuro. Mas eles conseguem ter essa percepção futura de algo que vai acontecer muito, muito tempo à frente. Talvez com silhuetas, meio borrado, mas se tornando uma possibilidade real. Com Katakuri é poucos segundos. Inclusive, foi dita no filme Red que o Yasope tem uma visão de futura melhor que a do Katakuri. Então não, ele não conseguiu ver tão à frente assim para, de fato, descobrir que o Luffy viraria o Gear 5. Beleza? Não consigo coçar, cara. Sam Gaspi, será possível que o homem marcado pelas chamas foi marcado por Imu? Será que não é o Dragon? Afinal, ele ainda não tinha aquela marca antes de ser um revolucionário. Já, para não falar que os ditos poderes do homem marcado pelas chamas se assemelham muito ao do Dragon. E sabemos que o homem está guardando o Poneglyph. E o Dragon teve que procurar pela Robin, que é a única que consegue ler os Poneglyphs desde que ela era uma criança. Eu gosto do conceito do homem marcado pelas chamas ser um escravo. Ter a marca dos dragões, a pata, né? Porque se você for ver, aquilo é marcado por uma chama também. Então eu gosto desse conceito de que talvez ele foi um escravo em algum momento. E por isso que ele tem essa marca. Por Imu, diretamente? Acho que não. Tá bom? Eu acho pouco restrito demais. Porque você vê que qualquer pessoa que não é do ciclo ali... Ah, só vê o Cobra, né? O Cobra, por que ele morreu? Por que ele perguntou sobre o D? Não, porque ele viu o Imu-Sama. O Gorosei diz, né? A partir do momento que você viu o Imu-Sama, seu destino foi selado. Então, assim, eu não acho que o Imu-Sama faça esse tipo de coisa. Ele, na verdade, pensa que o que os dragões celestiais fazem de ter escravo, de marcar e tal... Para o Imu, isso daí é completamente irrelevante. Para ele, o que importa é o status quo e o mundo. Por quê? Não sabemos. Mas eu não acho que ele age como um São Carlos da vida. Tá bom? Agora sim, voltando ao homem marcado das chamas. É o Dragon? Não é o Dragon. Isso aí eu posso te afirmar completamente. Uma, o Dragon tá no lado do paraíso. Ele tá no reino Kamabaka, o reino de Vankov. O reino de Vankov tá antes de Marineford ali. Então, foi dito que tá num navio negro, no novo mundo, navegando com esse Poneglyph. Então, entendeu? Não faz sentido. Por que o Dragon ia estar com um Poneglyph no navio dele, no novo mundo, andando pra lá e pra cá? Só por isso eu já descartaria completamente de ser ele. Beleza? Mas eu gosto do conceito de ter a marcação de um escravo. E talvez possa ser um homem-peixe. Porque já vimos homens-peixes, principalmente no arco do Arlong, fazendo redemoinhos. Eles conseguem fazer redemoinhos. Tem toda uma explicação de como eles conseguem fazer isso lá no arco. E é o mesmo poder que o homem marcado pelas chamas tem. Tá bom? Então, eu iria mais pra esse caminho. De uma possibilidade de ser um escravo, de ser um homem-peixe. Ou ser uma figura lendária ou completamente nova. Mas o Dragon, fora de questão. Não tem como. A gente tá vendo agora. Ele tá lá no reino Kamabaka, conversando e tal. Então, não dá. É muito rápido pra ele se mover do paraíso pro novo mundo. E criar toda essa lenda do navio negro. Vamos lá. O TCB Taguen. Será que na altura de encontrar o tesouro One Piece, serão precisos um membro de cada clã dos D. Pra abrir uma espécie de porta ou de portal para o tesouro? Tá aí. Nenhum log pose pode apontar pra Loftail. Eu creio que não. Tá bom? Eu creio que não. Porque assim, o Roger chegou. O que a gente sabe que ele não conseguiu da totalidade do tesouro One Piece. Tava mais ligado às armas ancestrais. Ele foi perguntar sobre Poseidon. Além do que, como é que vai conseguir um Portigas agora? Como é que vai conseguir uma da família Gol? Do Trafalgar? É difícil. Do Rox. A gente nem sabe se essas linhagens continuaram. Tá bom? Então não acho que precisa de um de cada D. Até porque são muitos D. Agora, o que eu acho que pode ser importante pro entendimento do tesouro One Piece. E que o Roger não tinha. É alguém da família Nefertari. Tá bom? Da família Nefertari. Talvez seja realmente de fato importante pro entendimento real do que o tesouro One Piece faz. O Roger não tinha isso. O Luffy teve contato com os Kozuki. Temos o Momonosuke agora. Que tá do lado dele. Que pode ter alguma importância diretamente ligada ao tesouro One Piece. Não à toa o Big Moon falou. Um pedaço do One Piece está aqui. É Pluton? Ou é alguma coisa a mais? É o próprio Momo Onosuke. Lembra que o Momo falou? Eu não posso morrer. No diário, meu pai diz aqui que eu sou importante pra alguma coisa. E pro Luffy, agora o grande diferencial, além das armas ancestrais, é ele ter alguém da família Nefertari pra entender o ponto de vista que falta pro entendimento geral do que causou a guerra. Porque temos Momo, que era o lado do Reino Antigo. E a família Nefertari, que é o lado do governo mundial. E aí vai ter toda essa junção, essa conexão. E o que vai nascer disso aí? O Anhalo. O Anhalo vai nascer. O JKL6538, mais um nome nível Predator X7. Nosso Predator aqui, não, o JKL. Termo de aparência geral. Quais os personagens mais bonitos de One Piece na minha opinião? Homens, mulheres, animais e zoãs. Caramba, tudo isso, né? Olha, vou falar, já vou começar de homem, né? Estranho, né? Não, não é estranho, não. O King, cara, é um personagem bonitão demais. Fala a verdade. Aquilo ali não tem hétero que não olha pro King e fala, meu Deus, o King é show de bola. O cara é bonito. O Oda ali caprichou a mão nele, né? De mulheres, eu acho a Bonnie, versão adulta, muito bonita. Sempre achei a Belo Bet, muito bonita. Temos a Vice-Almirante Doll, que entrou agora. Também gosto muito do design dela. Acho bem bonita. Dos velhacos, eu gosto muito do visual do Reli. Sempre achei ele badass quando ele faz aquela cara meio, né? Aquela que espantou a barba negra. Então, acho muito louco. Gosto muito do visual do Reli, estiloso pra caramba. Se eu ficar velhote, quero ficar igual ele. Cabeludão, com aquele olhar 43D que espanta qualquer um. De Zoans, eu gosto muito do visual da Akuma no Mi do Kaido. Não tem nem como falar, porque é um absurdo, né? A fruta do Kaido é realmente legal. E animal, Kung Fu do Gong. Não tem como. Quem não gosta de um Kung Fu do Gong, boa gente não é. São esses daí. E pra vocês, quais personagens realmente bonitões do mundo de One Piece? Que Oda caprichou aí no design. Vamos lá. O Fagner, ele tem uma pergunta aqui que ela sempre aparece, tá bom? Porque eu sei que tem muitos fãs que chegam novos. E eu gosto de sempre dizer isso daqui pra jogar um balde de água fria em vocês. A pergunta do Fagner é o seguinte. Tem alguma possibilidade de quando chegarem no final do mangá, eles esperarem o anime se equiparar pra que não dê spoiler pra que vê somente o anime? Porque o anime, ele tá um ano e meio atrás aí. Quando acabar o mangá, a gente vai ter mais um ano e meio e dois anos de lançamento do anime. Tem uma possibilidade real deles... Não, vamos segurar pra lançar os finais juntos pra não tomar spoiler? Por que que é o balde de água fria? Porque a resposta é não. Eles não se importam. Eles não se importam com os fãs do anime tomando spoiler ou não. Eles querem saber de números e dinheiros. E não com o seu bem-estar ou se você vai receber um spoiler, tá bom? É impossível. É humanamente impossível isso acontecer. Eles pausarem o lançamento do mangá por um ano e meio, dois anos. Tá bom? Eu sei que seria muito legal, né? Muito altruísta da parte lá da Shueisha, mas... Não. De forma alguma. É impossível isso. Infelizmente. Mas fica feliz aí que acabando o mangá você tem mais dois anos de anime, né? Agora, pra não tomar spoiler vai ser extremamente difícil. No último capítulo, eu juro pra vocês que da internet eu não vou nem entrar. Quando sair eu quero ler realmente sem spoiler, sem texto. Eu tomo spoiler toda semana. Todos os capítulos eu acabo levando spoiler. Como eu tô fazendo live de react dos lançamentos, Eu não tô lendo mais, eu tô evitando. Mas eu sempre tomo. É impossível, né? Porque você tá na internet e não tem como. Você entra no Instagram, uma página postou spoiler. Você entra no YouTube, alguém fez leitura do spoiler. Que, me desculpa, mas... Canal de spoiler, assim, que fala de spoiler e tal. Pô, tem tanta coisa legal pra falar, cara. Vai falar de spoiler, né? Não sei. Não curto muito, tá bom? Se você é criador de conteúdo e faz vídeo de spoiler, eu sei que você tá aqui na luta, tá querendo crescer o canal e tal. Mas, não, teu conteúdo é ruim, cara. Tem tanta coisa legal pra falar de teoria, faz história de personagem, faz review, faz um monte de coisa, né? Mas, enfim, é a minha opinião isso daí, tá bom? Você pode gostar, não tem problema nenhum. É, só que eu sempre acompanhei spoiler porque é meu trabalho também, né? Então, pego spoiler e tal, já vou preparando um vídeo. O capítulo sai sexta, às vezes eu vejo um spoiler e faço um vídeo pra quarta pra conectar. Obviamente não falando do spoiler. Só que eu tenho evitado bastante ultimamente. E é impossível eu não tomar spoiler. Juro pra vocês. É spoiler depois bom dia. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre tenho alguma coisa. Pro último capítulo, eu vou fazer um esforço grandioso. Porque esse eu quero aproveitar ao máximo. Talvez eu faça até um react gravado. E depois eu solto e aí eu reagindo. Mas, vai ser complicado não tomar spoiler, tá bom? Se você assiste um anime. Até hoje é complicado, né? Como é que faz? Se você for lá... Se você for no Google, começou a assistir o anime agora. Se for no Google digitar Ace, vai aparecer Ace e morreu. É isso. Até o Google te dá spoiler. É impossível, né? E eu acho que a Shueisha nunca, 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 nunca iria fazer isso. Pausar o mangá, deixar de vender pro bem-estar da galera que acompanha o anime. Infelizmente. É a dura realidade. Pergunta aqui do Gleiston Silva. Eu gostaria de saber como seria minha versão do Kirua adulto. Se o Gon é aquele monstro, o Kirua deve ser superior ao Rei das Formigas em sua forma adulto. Nível Gojo. Olha, o Kirua adulto realmente ele é um monstro. Não sei se alguém vai poder superar ele. Ele vai entrar facilmente naquele rank que o Netero morreu. Mas ele tinha o rank lá dos 5 melhores usuários do Nen. Lembrando que melhor usuário não quer dizer mais forte, né? Porque o Nen é muito versátil aqui em Hunter. Eu não falo somente de força. Isso é muito xadrez, né? Mas o Kirua ele entraria certamente num dos mais poderosos. No top 5 de mais poderosos. Porque se você pegar no Arco das Formigas Kimera. O que ele fez ali com o Guarda Real. Tudo bem, ele não causou dano. Mas o Godspeed dele é muito absurdo. É muito insano. E o que ele fez com o Guarda Real ali. Sendo moleque. Você fala, não, não é possível. Se ele aumentar agora o poder de ataque dele. Eu concordo que ele consegue lutar até mesmo com alguém do nível Meruem. Ele tem um potencial pra ser tão forte, tão poderoso. Como o Netero. O Netero sim era um usuário incrível de Nen. Mas também muito forte. O mais poderoso deles. O Kirua pode entrar facilmente nesse nível aí. Até porque o Kirua, além de ser transmutador. Ele tá bem no meio, né? Saiu o gráfico de Nen oficial. Que o Togashi fez numa amostra. Numa exposição dele. O Kirua ele não é 100% transmutador. Ele tá entre transmutador e aprimorador. Ele tá bem no meio aqui, ó. Então assim, ele tem potencial de usar aprimoramento. Você imagina ele aprimorar do nível do Gon. Aprimorar os ataques dele. Usando o Godspeed. Então a versão adulta dele é sem dúvidas alguém que pode encarar o Continente Escuro. É alguém que eu acho que o Zig Zold que foi. Quando foi com o Netero no auge pra lá. Vai ser mais ou menos esse nível. O Netero é aprimorador. Gon chega no nível do Netero também. Né? Aprimorador bruto. Cada soco é uma nuke. E o Kirua ele se torna muito mais versátil. Mas também eu concordo que numa luta entre o Gon e o Kirua. É assim. Se o Gon acertar um golpe já era. Mas o Kirua ele tem muita vantagem. Porque o Godspeed é insano, galera. O Godspeed é um dos golpes mais legais já criados em qualquer anel. Só pra vocês entenderem aqui rapidamente. Ele programa a eletricidade do corpo dele. Pra mandar sinais pro cérebro. Que é mais rápido do que um pensamento. Essas sinapses que ele manda. Só que o que ele faz? Ele cria um campo e o corpo dele reage automaticamente. Ele faz uma programação. Então ele fala assim. Se o cara chegar um metro de mim. Meu corpo afasta. É automático. Se o cara correr pro lado. Eu corro pro lado. Entendeu? É tudo automático. Ele automatiza o cérebro dele com sinais elétricos. E isso é muito mais rápido do que um pensamento. Por isso que é chamado de Godspeed. É velocidade de Deus. É um golpe muito louco, cara. É um dos golpes mais legais já criados. E eu acho que o Kirua adulto tem potencial. Num 1x1 ali contra o Gond. De ainda sair vencedor. Com toda certeza. Tá bom? Mas Kirua adulto, né? Lembrando. Se contra um guarda real agora. Moleque. Ele conseguiu dar um trabalho. Uma canseira. Então adulto. Tem potencial pra ser o mais poderoso. De toda a série. Beleza? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Deixa suas perguntinhas aqui. Meus amigos. Muito obrigado. Tá bom? De coração. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Amém.